Galera, olha isso aqui velho, mano do céu Alô? Eu sou o Fonky E aí Fonky, beleza? Beleza sim mano Aí sim Então, eu tô dando uma passadinha aí no Brasil e eu acho que eu vou levar uns presentinhos pra você Eita, vai trazer o que? Doze japoneses, você vai adorar Aí sim mano, e quando é que vai? Como é que tu vem? Daqui uns 5 minutinhos eu tô indo no aeroporto Beleza mano, eu vou te esperar aqui então Valeu Tchau Hã? Que estranho Ué, quem será que é velho? Uma hora dessas Eu sou o Fonky Que isso mano, tu já chegou, foi muito rápido Sabe como é né, tecnologia japonesa Pô, tu é meio diferente pessoalmente velho Tecnologia japonesa, toma aqui os seus doces Pô, que isso, valeu mano Pô, mas tu não vai entrar não mano? Não, não, tem que voltar pro Japão e procurar umas larvas Ah, entendi, então valeu mano Valeu Eu sou o Fonky Então mano, bora provar umas comidinhas? Mas você não ia fazer a introdução? Meu pão não tá não Eu não consigo abrir Eu abri Que forte Então vamos lá hein, ó tem coisa pra caralho Quer comer? Quer? Quer comer Deixa eu mandar um peru cara Ó, a primeira coisa que a gente vai comer sabe o que é? Pepero Ó, pepero amor Fininho, igual um peru Deixa eu abrir Tu quer abrir? Abre Ela adora abrir pra mim É isso? Deixa eu ver, mostra na câmera Pepero 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 Deixa eu ver o que é isso Pepero Gente, farinha de trigo Foda-se É japonês isso, né? Não, peraí, peraí É japonês, né? Tá dito o que? Coreia Tá dito Coreia aqui Coreia Mas beleza, Fonky Isso aí, brigadão Bora comer Não, bora comer junto Bora comer junto Que isso? Fiquei comer Calma, um, dois, três e Vai Gostoso Gostoso? A pontinha eu não gostei A pontinha A cara é a outra Vem, corrida Gostaria, vai Gostei, gostei Não, não, não É do que é isso? Chocolate Eu sei que é chocolate Mas chocolate com o que? Biscoito de palito tradicional Farinha de trigo Açúcar Massa de cacau Óleos de palma Óleos de arassol Lactose Leite integral Leite em pó Cocaína Crack Será que tá parecendo essa parte aqui? Parece aquele biscoito de palito salgadinho Que eu esqueci o nome, tá ligado? Essa parte aqui Estique-se É, é aquele biscoito de palito salgadinho Só que com chocolate Quer? Não, não, não Quero não Esse vídeo você tá gostando, né? Então você vai só comer no vídeo todo? Eu vou pegar sem olhar, beleza? Não, esse aqui não O outro vai ser um Outro pepero Calma Pepero, outro pepero Tá de novo aqui Coreia Porra, mas era japonês, Rebeca O Vonk falou que era japonês O Vonk mentiu pra mim, cara Mate nele Deixa eu ligar pro Vonk, peraí Oi, Vonk Eu sou o Vonk Então, cara Tá gostando dos doces? Não, tô, tô gostando sim Tecnologia japonesa Mas é que tá escrito Coreia na embalagem Não tá escrito Japão Ah, que estranho Ah, mas e aí? Aí é problema seu, né? Valeu, tchau Ah, esse Vonk Ó, que bonita a embalagem da pepeira Parece dessa daqui Eu abro, tu abre Abre comigo, abre comigo Vai, juntinho, juntinho Calma aí Oh, caralho Parece que tá uma pica Come devagar, ó Essa parte eu não gosto Muito bom Hum Muito bom Tá louco Eu vou comer tudo Na verdade Não, vou comer mais um pouco Hum Hum, agora eu vou comer assim, ó Ai, vida puta Mandei meu beijo Esse aqui tem gosto de quê? De biscoito doce Biscoito branco, white cookie É tipo um Oreo Hum É tipo um Oreo, gostei Agora vai ser Tchan, tchan Burbon Ou como é em japonês Burbono É isso? Eu não sei Acho que é de bebida, né? Burbono é bebida Esse aqui é japonês mesmo Tá escrito em japonês Esse aqui é japonês Ah, nesse aqui o Vonkey não mentiu Tem as instruções pra como abrir embalagem Então com certeza é japonês isso aqui Porque japonês tem instrução pra tudo Não, eu abro Eu abro Eu abro Eu abro Adora abrir pra mim, né, vagabunda? Ah! Não, para, para Não, aí é nojento Aí é nojento Não, brincar de peidar Ah! Brincar de peidar, beleza Agora isso daí, não Você que passou anime primeiro? Meu pão tá traseiro Tem bebida alcoólica nisso aqui Pra quem é alérgico tem leite, ovo, soja e corante artificial, Rebeca Tá alérgico? Tá alérgico com ovo Tá alérgico com ovo? Você botou a boca no meu hoje Para de falar essas coisas Aqui, origem Japão Tá escrito aqui, ó Origem Meu pão na tua mão Eu ia falar isso! Deixa eu provar aqui Tem que comer um também Pega ali um Olha Tem Tem cheiro do teu cozinho Vamos ver se não é o teu cozinho Quero cheiro do fundo Ó, um, dois, três e vai É um folhado Mal bom Gostei Eu gostei, né, hein, velho? Hum É um folhado de bourbon Não gostei muito E tem um leve gostosinho de álcool, eu acho Tem nada Lá no fundo Bem lá no fundo Hum, gostei, hein Só comi Tu não gostou? Não Oh, deixa eu dar mão do pepero Só dar mão do pepero Não, vou comer outro Não, eu vou mostrar para eles Eu já vi Não, eu esqueci de mostrar para eles Eu só comi nem mostrei Vou mostrar cortado dentro Aqui, gente, ó Deu um folhado, ó Essa é bosta Tá vendo? O que que ele parece? Bosta Não, se você fosse comparar com uma coisa brasileira, assim Bosta Ele é fureadinho Não gostou Não, mas é ruim Mas nem é ruim também Você achou ruim? Não é ruim Mas não gostei Bom, o próximo Levanta um pouquinho mais na cadeira, assim, ó Chega lá para cá Chama no meu pau Parra E o próximo é Choco Deixa eu gritar Choco Olha que bonitinha a embalagem É uns bichinhos Parece até passatempo, ó Não é bonito? Que nojo Não precisa ler Só come Como é que come isso aqui? Eu sei comer Sai, eu abro Olha que é um coração aqui, ó É um amor por você Legal Tu quer comer, né, cara? Ela nunca está animada para vídeo nenhum Para esse ela está Abre para mim, amor Não se abre É, ele está babado Tua palma no rabo Já sentiu o cheiro Gostou? Hum Cheio de buceta O que isso? É tipo um sanduichinho, ó Aqui, é tipo um Foca Foca aqui É tipo uma bolinha É tipo um hambúrguer de chocolate Aqui, dá para ver? Eu posso subir e descer? Ele tem umas figurinhas Cada um tem um desenhozinho diferente, ó Esse aqui é uma torrada E esse aqui é uma torrada Gostei É muito doce ainda Cala a boca Muito gostoso, cara Gostou? Uhum A gente não tem que dar nota? Porra, agora já era Nota para esse aqui 8.9 8.9? Eu dou 10 Porque até agora ele foi o melhor de todos Ele foi o melhor do pepeiro O pepeiro, então, é quanto? 10 Esse aqui eu dou 9, cara Eu gostei pra caralho 8.9 Bora ver Ai, eu nunca tinha comeu Chocopai Ué, tá em japonês E por que que tá em inglês? A pepeiro de pai Como podemos ver aqui, ó Atrás tá em japonês Aqui, ó Tá em japonês Não, pera Tá em coreano Tá dizendo que é da Coreia Produto da Coreia Porra, cara Por que que o Vonk manda os bagulhos de coreano, vela? Ele é burro? Ô, Vonk Ha! Eu sou o Vonk Tem mais um bagulho aqui, mano O chocopai Esse doce é muito bom Tá falando que é coreano Não é, não É sim Não mesmo Mas tá escrito que nem bolagem Olha aqui minhas larvas, galera Chocopai É tipo uma tortinha, ó Tá vendo? Eu acho que é tipo uma tortinha Uou, uma tortinha Ih, a cara dela Não gostou Acho Calma Gosto de borracha, velho Olha, ele é bonitinho É tipo uma tortinha É gostoso Sabe o que parece? O que? Vai ficar com uma tortinha Pode comer o capim? Pode ser Pode ser É gostoso Parece aquele chá lá Chá de lixia Né? Eu gostei Que nojo Com a minha boca fechada Hum, que tem ruim Parece merda Não gostou? Não Nota Zero Menos um Pela embalagem bonitinha Eu vou dar Isso, cara Eu não gostei Eu gostei Vou dar Eu gosto de tudo, né, cara? Eu não sou gordo Eu vou dar um cinco Vai Cinco Seis Menos dez Calma, agora a gente vai pegar um bom Deixa eu ver Ah, é o Piquitas Aqui, é o biscoitinho de piroquitas Parece uma piroca, tá vendo? Eu gosto Eu gosto não Tu gosta de quê? Piroca? Pô, tá escrito de novo aqui em Coreia, cara É complicado, né? Vão que Acho que vão que se confundir, né, amor? Ele é de quê? Deixa eu ver aqui Ele é de Biscoito com chocolate em formato de cogumelo Não consegue abrir, né? Não 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 é que eu abro Não, peraí Certo, vem aí Que? Ah, que nojo Ah, é o chocolate Não Cara, tá difícil, velho Ah Que bonitinho Que bonitinho Parece a minha piroquinha Vai Um, dois, três e Que isso? Que isso? Daqui, deixa eu comer Deixa eu comer Deixa eu comer Não pode, não Vem, mostra aqui o meu Vem, carne Não se chama de chocolate Não é ruim Mas também não é ó Né? Hum, cinco Cinco? Não tem gosto de nada Tem um gostinho leve, leve De chocolate e biscoito É, cinco Chocolate com mini biscoito Tá escrito aqui Cinco Cinco? Cinco Eu vou dar? Cinco Eu dou sete Cinco Porque não é ruim Cinco Não é bom, mas também não é ruim Basta bater no troco? Não Vambora, hein Tocqueiro Poc É o Poc Olha, gente Chocolate Tá escrito aqui Origem Cadê? De onde que é essa porra? São Paulo Que? Isso aqui é coreano, né Eu acho que é coreano isso aqui, né Gente Eu sou burro Isso aqui é coreano Cara, não tô entendendo Cara, o vão que complicou, cara Ele falou que era japonês Mas é coreano, eu acho Tá tão bonitinha hoje Posso dar um beijo na sua boca? Não E na ponta do teu nariz? Não Não é tua bundinha Dá Ele é de quê? De porra De porra Open Hum, o cheiro subiu Você peidou? Nossa, que bonitinho Olha o outro Olha, gente É um parrito Gostei muito, não Não tem gosto de chocolate? Não Cinco É amargo Eu não gosto de chocolate amargo É amargo isso Que é aquele mesmo biscoito do preparo Ah, mudou O que foi? Mudou, só O que é que tu falou? É de porinho Ai amor, que nojo Que bocão Ahá Isso aqui parece ser bonito, hein Aqui Taro e mochi Isso aqui parece ser gostosinho, hein, Rebeca Esse aqui é japonês, né Porque Taro e mochi 98 calorias 98 calorias Um negocinho desse Vou morrer Ele é bonitinho Se ele for ruim, pelo menos ele é bonito Hum, o cheirinho Hum Olha que bonitinho Vem nessa embalagem aqui Mochi, mochi Cheiro ruim Ah, para de ser chata Vai comer Ele é molinho Ele é molinho Ele é molinho Vai nem abrir o meu Deixa eu provar o seu Não, abre lá Abre Tu vai comer Tô no meu pé Massinha Parece que ele vai desmanchar, não parece? É tipo uma massinha É gostoso? Não tem gosto Não sei, não sei onde fica o gosto disso Prova Prova logo Não é ruim Não é ruim Come logo Não é ruim Não tem gosto de nada Aqui dentro tem um molho, um caldo Sei lá do que que é Nota Zero Cara, eu vou dar três para esse, cara Porque esse daí foi muito coco Esse é um ovo Aqui, é o mesmo Ah, não Nem vou comer É o mesmo Nem vou comer Só que esse aqui é diferente Esse aqui é branquinho Penutis mochi É de amendoim Não, não, você pode comer o ovo Come o meu aqui Bonitinho Aqui, ó Não sei se é do Japão Não sei se é da China Não sei se é da Coreia Não sei se é do Vietnã Porque esse vonk Ele tá muito sapeca, cara Bolinho de arroz glutinoso com amendoim E esse outro aqui é do que? É de inhame Esse aqui é de inhame É por isso que a gente não curtiu Esse aqui é amendoim Ó, vambora Esse aqui eu tô sentindo, hein Eu não gosto de amendoim Hum, eu não gosto de amendoim Pega aqui Eu não gosto de amendoim A embalagem é bonitinha, né? Que nojo, Vebeca Pelo amor de Deus Mesma coisa, ó Ele é molinho É de arroz, ó É bolinho de arroz com amendoim Deixa eu ver dentro É porra de amendoim aqui dentro Eca, que amare Calma É ruim Eu gostei Não gostei Desse eu gostei Zero milzinho Desse eu gostei O de inhame tava zoado Mas esse aqui eu gostei Hum, gostei Deu oito Zero Deu oito É bom Zero É bom Muito zero Muito bom Tudo que é chato Nada te agrada Não bate, mamãe Então é isso, gente Olha pra câmera Olha pra câmera Não consigo Você tá me segurando Então é isso, gente Esse foi o vídeo Olha pra câmera, amor Olha assim pra câmera Só amor Esse foi o vídeo de hoje Esse foi o melhor vídeo que a gente fez Pra gente foi o vídeo mais fácil Que foi só comer Hum, mas foi tudo ruim Tudo ruim nada Eu gostei Eu só sei de dois Um, né? Quais são os favoritos daqui? Esse aqui Hum Esse aqui Hum E esse aqui Só Cara, eu acho que eu gostei Mais esse aqui mesmo Esse aqui foi o melhor Até, ó Esse aqui Esse hamburguerzinho aqui de Eu gostei desse Hum Esse hamburguerzinho de chocolate Foi o melhor, cara Hum 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 Então é isso, gente Muito bela pra quem gostou Pra quem acompanhou, né? Pra quem viu o vídeo até aqui Se você gostou A gente faz mais, né? Até porque a gente já comprou Mais coisa já Então a gente vai ter que fazer De qualquer jeito Mesmo se você gostou Não ou não Hum Então é isso, gente Tchau e até o próximo vídeo Olha que goida Olha que papá Olha o papá da gordinha É É porque eu fiz assim Não, porque tá gordinha mesmo Faz assim, faz É, o teu não parece Tá com barra Faz direito Ele tá gordo Ó o pitinho Que isso, cara? É uma mila, hein, meu Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau